Bitello, trabalhando na entrada da grande área, a bola tá bonita, olha a chance, Bitello, cara a cara! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Bitello! É o quarto, já é goleada! Tá fácil pro Tricolor! Bitello! 4 pro Grêmio, 0 pro Novo Hamburgo, de pé em pé! No meio da marcação, Bitello, condição legal, tirando do Lucas mais uma vez, tá fácil, tá bonito, é no pé, é de pé em pé, é no toque de bola, Bitello! Bitello faz o quarto...